Sua bendita palavra. Leiamos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Podem assentar, irmãos. Meus irmãos, estamos nos pequenos grupos da nossa igreja, chamados de IBBP nas Casas. Uma parte da igreja em cada casa reunida constantemente, tratando do tema mutualidade, os mandamentos da vida cristã. Eu quero hoje apresentar para os irmãos aquilo que já está no roteiro que foi enviado para os líderes e supervisores dos pequenos grupos. Quero falar acerca desse mandamento mútuo, deste mandamento recíproco, desta ordem do Senhor para que juntos como corpo cresçamos e nos fortaleçamos como membros deste corpo cujo cabeça é Cristo. Esta sessão da carta é dedicada à saúde dos relacionamentos interpessoais. Na igreja, falamos muito do relacionamento com Deus e essa é a boa base da vida cristã. Mas é claro que somos o povo de Deus. Estamos juntos, unidos. Caminhamos neste mundo como membros de um só corpo. Portanto, falar dos relacionamentos interpessoais é uma necessidade permanente da igreja de Jesus. Fruto do compromisso de amor que deve marcar esta mutualidade cristã. Observe que neste capítulo 3, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo é usado para falar aos crentes colossenses acerca da sua condição. Eles são os eleitos de Deus. Eles agora são santos. Eles pertencem ao Senhor. São amados pelo Senhor. Portanto, recebem da fonte de todo amor que é o Senhor, aquele amor que deve ser visto no trato com o irmão. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Isto nos permite, como diz o verso 13, suportar o outro. A Bíblia é um livro honesto. A Bíblia é um livro verdadeiro. A palavra de Deus diz que em alguns momentos você deve, preferindo em honra ao outro, suportar o outro. Ainda que ele defenda aquilo que não é exatamente o que você defenderia. Ou que ele tenha um gosto que não é semelhante ao seu gosto, você deve suportá-lo perdoando o seu irmão e sendo por ele perdoado. Porque o Senhor também nos perdoou. Acima de tudo, diz o verso 14, seja visto entre vocês o vínculo da perfeição, que é o amor. O amor nos aperfeiçoa. Pessoas diferentes, de gêneros diferentes. Temos aqui homens e temos aqui mulheres. Pessoas com tempo de vida cristã que são diferentes. Alguns, talvez aqui estejam pela primeira vez hoje. Outros, assim como o jovem Jair Gonçalves, há algumas décadas aqui está. Hoje eu já o parabenizei pelo dia do jovem Batista. Meus irmãos, nós estamos aqui juntos porque o Senhor nos tem dado do seu amor. E porque nos amamos, nós permaneceremos juntos para a glória de Deus. Diz o verso 15, vivam em paz como um corpo e sejam sempre agradecidos ao Senhor. O que Paulo então diz no verso 16 é, tudo isso nós recebemos de Cristo. E é justo que aquilo que recebemos devemos transmitir. Habite, more em você. Faça morada em seu coração a palavra de Cristo. E esta palavra que você recebeu do Senhor, seja concedida a quem está à sua volta. Instrua e aconselhe o seu irmão. Façam isso mutuamente. Instruam uns aos outros e aconselhem uns aos outros com aquilo que vocês receberam do Senhor. O que recebemos, nós devemos dar. Paulo diz, irmãos, no primeiro capítulo dessa carta, no verso 5º, que o que nós recebemos foi a palavra da verdade do Evangelho. Isto é consolador. Isto é animador. O que você precisa pregar para esta congregação de servos de Deus? A palavra da verdade do Evangelho. Qual deve ser a base que sustenta o seu aconselhamento ao irmão? A palavra da verdade do Evangelho. O verso 16 do capítulo 3 é absolutamente a repetição do verso 28 do capítulo 1º. Vejam bem, irmãos. Colossenses 3,16 diz que porque recebemos a palavra de Cristo, devemos nos instruir e nos aconselhar. No capítulo 1, verso 28, Paulo diz a essa mesma igreja que devemos advertir a todo homem e ensinar a todo homem em toda a sabedoria. Dois verbos são utilizados no capítulo 1º, verso 28, e no capítulo 3, verso 16. Didasco é instruir, é educar, é formar, é treinar. A segunda palavra, nutetel. Aconselhar, admoestar. Nutetel tem sido utilizado por conselheiros bíblicos, de tal modo que falamos em aconselhamento nutético. É aquele que tem como base de verdade a palavra de Deus. Nós aconselhamos não ao sabor dos nossos sentimentos, não sob os ventos da contemporaneidade, mas sempre amparados na certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Devemos, irmãos, ouvir o conselho daquele que Deus usou para desempenhar um ministério de instrução permanente. Chama atenção, como Paulo falando aos pastores da região de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, muito especialmente no verso 27, ele pode com toda firmeza olhar para os seus amados colegas de ministério e dizer Eu nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu jamais deixei de instruir vocês, e vocês sabem, eu instruí vocês, não com partes, mas com todo o desígnio, todo o plano, toda a vontade, toda a verdade, todos os decretos, todos os conselhos, toda a doutrina, toda a revelação do nosso Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que, como igreja, devemos aceitar o desafio e firmar o compromisso de nos instruirmos uns aos outros. Isso já tem acontecido entre nós. A palavra de Deus, portanto, nos desafia a perseverarmos nesse compromisso. Porque, irmãos, não havendo a boa profecia, o povo de Deus se corromperá. Não havendo o compartilhamento da verdade na igreja, o falso ensino se apresentará trazendo os seus prejuízos. O falso ensino pode trazer apostasia, porque deixam de ser alimentados na verdade e muitos abandonam a verdade. O falso ensino produz divisão na igreja, sim. Porque aqueles que resistem ao falso ensino serão vistos como opositores, como inimigos, como divergentes. Então o caminho da unidade é o ensino da verdade na igreja. O falso ensino produz pecado, deixando de conhecer o Senhor em sua glória. E os atributos do Deus que é santo, reto, justo, infalível. As pessoas pecarão contra o Senhor. O falso ensino produz superficialidade. Existe igreja, todavia fragilizada. O falso ensino, irmãos, pode produzir mau testemunho, porque crentes passam a aceitar aquilo que deveria ser inaceitável. E por isso escandalizam. E por isso trazem má impressão a quem nos observa. Ao contrário disso tudo, o bom ensino edifica. A palavra de Deus aqui nos traz uma série de convites, como encorajamento, para que, amparados na verdade do Evangelho, nos instruamos mutuamente. Eu quero falar-lhes um pouco mais acerca destas implicações. Mantenham os seus olhos em Colossenses 3, verso 16. A instrução do irmão é um compromisso para todos os crentes. Por isso a palavra de Deus diz, instruí-vos mutuamente. Façam isso de modo recíproco. Deus me capacita e me permite conhecer a verdade dele para que eu te instrua, mas você também fará isso em algum momento. É um compromisso para todos os crentes, porque a palavra de Deus habita todo crente, isto com riqueza. Paulo está dizendo aos Colossenses que o que se espera de um crente é que haja uma habitação rica, isto é plena, permanente. Uma habitação marcante da palavra de Deus em sua vida, de tal modo que ele possa instruir outros. E nós somos igreja, irmãos. Não existe igreja quando alguém está, talvez porque está enfermo, diante do monitor em sua casa, acompanhando o culto. Ali está um crente em Jesus, um salvo por Cristo. Um homem de Deus assistindo o culto que acontece quando a igreja se reúne. Igreja mesmo, irmãos. É isso aqui. É reunião de salvos que adoram o Salvador. É gente regenerada que chama outros ao conhecimento de Cristo. Deve ser um compromisso de todos os crentes à instrução, porque todos os crentes estão cercados de muitas pessoas. Notem como o apóstolo Paulo utiliza aqui a primeira pessoa do plural. Ou melhor, a segunda pessoa do plural. É plural mesmo, irmãos. Vocês devem se instruir. E ele continua utilizando a segunda pessoa do plural ao dizer, vocês devem se aconselhar. Instruí-vos e aconselhai-vos. Isso significa que todos nós devemos trabalhar para que os crentes sejam treinados. Instruir é transmitir conhecimentos. É treinar os crentes. Escrevendo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 2, no verso 2, Paulo diz, aquele jovem pastor a quem ele estava treinando. E o que é de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que você ouviu de mim, Timóteo, o seu treinador, seja o conteúdo do seu treinamento. Transmite isso a quem teme ao Senhor, homens fiéis, homens idôneos. E o que eles farão? Eles instruirão outros. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que devemos aceitar o desafio de instruir, treinar os crentes, mas também de aconselhar os crentes. Na verdade, irmãos, a pregação do Evangelho no Novo Testamento se dá essencialmente em duas asas. A pregação bíblica expositiva e o aconselhamento mútuo. Pregação e aconselhamento são manifestações igualmente importantes de um só ministério, que é o ensino da palavra de Deus. Nós devemos aconselhar os crentes, admoestando-os. Aliás, a admoestação é sinônimo de aconselhamento na Escritura. O aconselhamento pode trazer encorajamento a alguém a que não desista de servir ao Senhor com fidelidade. O aconselhamento pode trazer consolo a alguém que começa a perceber que está naufragando na fé. Mas o aconselhamento também produz repreensão, alerta. É também o aconselhamento um meio para despertarmos aqueles que começam a adormecer enquanto recebem as influências desse mundo mau. Escrevendo a Tito, o mesmo apóstolo, no capítulo 3, utiliza nos versos 10 e 11 a seguinte orientação. Tito 3, 10 e 11. Evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Depois de aconselhá-lo. Você fez isso uma? Fez isso duas vezes? Deixe que agora ele pense nisso e se resolva com Deus. Mas não alimente aquele que trabalha pela divisão, aquele que é faccioso. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Irmãos, devemos todos nós, sem exceção, valorizar mais o ensino, o estudo, o compartilhamento das escrituras do que qualquer outra atividade, do que qualquer outro momento da vida da igreja. Richard Baxter, o grande escritor evangélico, disse o seguinte. A ignorância é sua enfermidade. O conhecimento deve ser a sua cura. Todos os crentes devem se instruir na palavra de Deus. Paulo prossegue falando aos crentes em Colossenses 3.16 Dizendo que aqueles que receberam a palavra de Cristo devem instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Com toda a sabedoria. Isto é, aquele ensino que vem de Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. O ensino cujo centro é Cristo. A doutrina cujo centro, cujo alvo é Jesus Cristo. A verdade que procede de Cristo. Primeiros Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 4, o mesmo apóstolo Paulo, ao olhar para aquela congregação desafiadora, diz A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Há uma sabedoria puramente humana. Parece lógica. Parece coerente. Parece racional. Mas toda a sabedoria dos poderosos deste século, sem a reverência a Jesus Cristo, se mostrará em algum momento falível. Deus usa o apóstolo Paulo para dizer, eu, instruído segundo a sabedoria deste século, porque sei que Jesus Cristo é a grande verdade dos céus, feita carne diante dos nossos olhos, quando estive entre vocês, não me vali de outra sabedoria. A sabedoria que foi exposta em minha pregação, não dependeu da persuasão das minhas palavras, porque ela é fruto da ação do Espírito Santo e do poder de Deus, para que a sabedoria de vocês fosse aquela sabedoria que se apoia em Deus e não no homem. Irmãos, como é importante atentar para o que Paulo está dizendo, nós não nos encantamos com a sabedoria deste século, nós falamos a sabedoria de Deus. Esta sabedoria não tem sido amada por aqueles que não amam ao Senhor, de tal modo que eles fizeram aquilo que é louco. Eles mataram o autor da vida, eles crucificaram o Senhor da glória, eles desprezaram a verdade de Deus, eles se negaram a reconhecerem Cristo como Messias, eles desprezaram o santo, o servo sofredor. Meus irmãos, a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo como sendo a sabedoria do alto que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando instruímos o irmão, devemos nos amparar na certeza de que, se conhecemos Cristo e sua palavra, nós temos sim um bom conselho para compartilhar com esse irmão. Instruí-lo em toda sabedoria. É lembrar de 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Não tenha temor, meu irmão. Se você tem amado o Senhor e tem se dedicado a conhecer o conselho do Senhor, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você tem uma mente cativa a Cristo e você pode, então, instruir pessoas com a certeza de que esta é a instrução com toda a sabedoria. Não tenha medo disso. Não pense duas vezes. Alguém te traz uma questão dificílima, uma demanda de cunho ético, um dilema que parece insolúvel. Em oração, pergunte, Senhor, em tua palavra, o que encontro para responder a essa pessoa. Não tenha receio. Toda a sabedoria, a mais refinada sabedoria, está na palavra de Deus. Instrua o seu irmão com o ensino centralizado em Cristo e, se preciso, repreenda-o. Mas faça isso em amor. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, o mesmo apóstolo Paulo, doutrinando a igreja de Tessalônica, diz assim. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Ou seja, não sejam omissos. O que o texto bíblico está dizendo é percebam a presença dessa pessoa. Notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Verso 15. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Essa boa instrução da palavra de Deus deve ser posta em prática a partir do conselho de Jesus. O seu irmão pecou, vai ao seu irmão e trate com ele em particular. Se o seu irmão te ouviu e ouvir aqui, irmãos, é a lembrança de que houve arrependimento e retorno à palavra, você ganhou. Está tudo resolvido. Ele não te ouviu, insista. Procure uma segunda vez. acompanhado de testemunhas. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouviu, leva o caso à igreja. Ele não ouviu a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Considera-o como alguém que não é igreja, como alguém que desprezou a igreja, não se importou com a igreja do Senhor e não quer ser igreja. Nós devemos, irmãos, ter muito cuidado e não fazer como aquela babá desatenta que estava dando banho no bebê já há algum tempo e passou sabão, shampoo. Em algum momento, a mãe do bebê, fazendo lá o almoço, gritou, está na hora de jogar água suja fora. e ela pegou a bacia e jogou tudo fora a água e o bebê. Não. Joga fora a água suja. Preserva o bebê. Temos entre nós, irmãos, bebês espirituais. Devemos eliminar a água suja. Devemos chamar e alertar quanto ao perigo da vida no pecado. Devemos alertar quanto ao risco da reprovação vinda de Deus. Mas devemos preservar a pessoa. Então, a nossa instrução com toda sabedoria é aquela instrução marcada por uma repreensão amorosa. Repreensão e amor, sim. É preciso repreender. Mas em amor. Também não é correto amar de tal modo que sejamos omissos e não repreendamos. É um desafio para todos nós. Desafio para a igreja do Senhor. Repreensão com amor. Amor que também repreende. Isso precisa acontecer na igreja. Aliás, a igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento tem como uma das suas marcas a disciplina. Sim, a palavra de Deus nos mostra como a igreja, amando vidas, as disciplinou. Ensinando a verdade. Corrigindo aquele que se afastou do Senhor. e com muita tristeza e como o último recurso de demonstração de atenção àquela vida até mesmo desligou da membresia da igreja aqueles que se negaram a se conformarem à sabedoria que vem do Senhor. devemos, portanto, instruir compromisso de todos os crentes. Compromisso meu, compromisso seu. Nós devemos fazer isso com a sabedoria que vem de Deus. Meu irmão, se você viu um irmão nosso num lugar indevido, ou se você ouviu um irmão dizendo algo que é inaceitável, ou se você viu uma irmã em Cristo praticando algo que produziu mau testemunho, entenda que Deus soberanamente mostrou a você. Você deve buscar aquela pessoa. Porque a nossa tendência, irmãos, é terceirizar o nosso dever diante de Deus. Nós somos um corpo. Devemos nos instruir e nos aconselhar mutuamente. Então, a nossa tendência natural é eu vou enviar uma mensagem para o pastor. Ele precisa saber do que fulano está fazendo. Está errado. Deus que nunca erra mostrou a você. Significa que ele te tem dado capacitação, sabedoria para que você busque aquela pessoa. Se ele quisesse mostrar a mim, ele mostraria. Lembro-me que quando ainda pastou em Divinópolis, num sábado à noite eu voltava de uma visita e como eu morava no centro da cidade, irmã Miriam, muito próximo a uma grande praça, eu estava indo para casa. E sem querer, irmãos, ao parar num cruzamento, eu olhei para a praça e aí eu vi uma pessoa que não estava fazendo exatamente o que um membro de uma igreja de Cristo deve fazer. Ali o Senhor mostrou a mim. No dia seguinte, chamei a pessoa e conversei. mas, irmãos, aquela pessoa o Senhor mostrou a mim. Se tivesse mostrado a você, você deveria se sentir pelo Senhor chamado a amar aquela vida de tal modo que deveria repreendê-la. E em dias de utilização frenética das redes sociais, eu imagino que vocês veem muito mais coisas do que eu vejo, porque eu pouco frequento as redes sociais. Aquele famoso aplicativo de mensagem, sabe, irmãos? Tudo que eu desejo é não abri-lo cada dia que eu amanheço. Eu tenho uma convivência que não é muito agradável com ele. Eu tolero a existência dele, mas eu não gosto dele. Assim como eu tolero o remédio amargo, mas eu não gosto dele. Então, meu irmão, se você tem visto, se você tem percebido algo, vá até o irmão e instrua o irmão na palavra. Aconselhe o irmão, porque Deus não se engana. Ele sabe a quem deve mostrar. Ele sabe quem seria melhor abordado pela Shirley do que por mim. O Senhor sabe. Quem ouviria melhor o Tide do que o Alessandro. Então, o Senhor mostra o Tide. O Tide olhou para o Alessandro como quem disse ufa. Aliás, o Alessandro que disse ufa, ficou com o Tide. Irmãos, Deus não se engana. O Senhor sabe a quem levantar para desempenhar o serviço da sua causa. Você precisa compreender que o mandamento é mútuo, é para todos os crentes. Devemos nos instruir com toda a sabedoria e com todos os meios possíveis. Então, Paulo avança no verso 16 do capítulo 3 de Colossenses, dizendo, irmãos, com toda a sabedoria do Senhor em mente, louvem ao Senhor. Colossenses 3,16 Louvem ao Senhor com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão. Façam isso de coração. Enquanto nós adoramos a Deus aqui, irmãos, nós estamos edificando a igreja e testemunhando aos perdidos. Portanto, não devemos abrir mão de todos os meios que o Senhor tem colocado à nossa disposição para que o nome dele seja glorificado. A igreja edificada e pecadores convertidos. Quais são alguns desses meios que Paulo cita e, claro, ao pensar no culto cristão devemos conhecer todo o Novo Testamento. Esse é um de muitos textos que nos apresentam aquilo que deve fazer parte do culto ao Senhor, o culto coletivo. Olha aí para a sua Bíblia. nós podemos e devemos utilizar a pregação. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, verso 2, diz prega a palavra e está a tempo e fora de tempo. Ou seja, pregue a palavra de Deus quando há abertura para isso, mas pregue também quando você está diante de um auditório resistente. você deve corrigir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. E a palavra de Deus diz faça isso enquanto é possível porque chegará um tempo e esse tempo chegou, irmãos, em que muitos não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão no YouTube de mestres segundo as suas próprias convicções, como que sentindo coceira nos ouvidos. A inclusão do YouTube é minha, irmãos. Os irmãos olharam para a Bíblia agora e pensaram que eu adoterei o texto bíblico. É um fenômeno dos nossos dias. O cristão que resiste a sã doutrina e ele busca um pregador que se conforme à doutrina particular dele. Devemos instruir com a pregação. A pregação, irmãos, é aquele meio especial que Deus nos tem dado para a instrução da igreja, para o aconselhamento e é, sem dúvida, o ponto principal do culto ao Senhor. E quando eu digo isso, irmãos, eu não desprezo a oração, eu não desprezo a música, porque nós oramos ao Senhor, visto que nós ouvimos a doutrina da oração. Alguém pregou acerca do que é oração. O que nós cantamos, nós cantamos as verdades que nos foram ensinadas a partir da palavra de Deus. Portanto, a pregação é parte especial do culto. Devemos nos utilizar das orações, sim. Vejam, irmãos, cantando e orando ao Senhor numa prisão. Em Atos, capítulo 16, no verso 25, e vidas estavam sendo instruídas e aconselhadas. No cárcere, diz a palavra de Deus que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Primeiros Coríntios 14, 15, o apóstolo Paulo pergunta à igreja de Corinto o que faremos, irmãos? Há entre vocês tantas dificuldades, gente utilizando uma língua que é desconhecida no culto e isso não edifica ninguém. Há entre vocês pessoas sob efeito das emoções dizendo que Jesus é anátema e isso é escândalo. Há entre vocês pessoas que não ouvem o outro e falam ao mesmo tempo no culto o que faremos? Orarei com o Espírito, mas orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei com o entendimento. Cante no culto ao Senhor, ore no culto ao Senhor, utilize-se de salmos. Nós cantamos salmos aqui também. Dos grandes hinos da fé, hinos históricos, como é bom ouvir os irmãos com sorriso nos lábios entoando então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Como desprezaremos, irmãos, esses hinos escritos por gente que andou com Deus. E se o Senhor não muda, tudo que é correto que foi dito acerca do Senhor há alguns séculos, continua sendo valioso. Aliás, a nossa Bíblia é um livro antigo e continua atualíssimo. Não precisa de atualização, porque já é atual. É escrito por aquele que conhece o homem de todas as épocas. Aliás, irmãos, eu nunca fui em uma festa de aniversário em que as pessoas não quisessem cantar o quê? Parabéns pra você. Não sei se o ministro Éder já ouviu alguém dizer hoje nós não vamos cantar parabéns pra você. Cansamos de tanto cantar isso. Irmãos, se não cantarmos parabéns pra você nessa data querida, o aniversariante certamente pensará o que é que ele está em contra mim? E aí na igreja há pessoas que dizem pastor, vocês estão ultrapassados cantando Castelo Forte, o hino do século XVI. Não, considere como parabéns pra você. Tem que ter no culto ao Senhor porque canta grandes verdades. Nós devemos também cantar os cânticos contemporâneos. Como foi bom nessa manhã dizer tu somente és Deus. Sejam bons ou sejam maus os dias tu comigo estás tu somente és Deus. Eterno Senhor. Irmãos, essa briga não existe em nossa amada igreja e não deveria existir em outras igrejas. Deus falou a homens e mulheres salvos por ele que o amaram séculos atrás e falou uma semana atrás a homens e mulheres que amam o Senhor e que tem escrito e graças a Deus por isso. A minha oração é que sejamos uma igreja que produz e compartilha conteúdo para a glória de Deus. O texto do boletim hoje escrito por uma das nossas jovens um dos hinos que cantamos aqui pouco tempo atrás escrito por um irmão nosso a música também escrita e quando nós vemos as revistas da escola bíblica dominical escritas por irmãos nossos nós devemos desejar isso irmãos o bom conteúdo escrito no passado e o bom conteúdo dos dias atuais Paulo está dizendo isso aconselhem-se mutuamente instruam-se mutuamente em toda sabedoria e que essa sabedoria seja vista nos salmos nos hinos nos cânticos espirituais casa com Efésios 5 a partir do verso 18 Efésios 5 18 em diante diz assim não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do espírito o texto original irmãos seria melhor traduzido naquilo que é o nosso gerúndio mas estejam sendo cheios do espírito ou vivendo cheios do espírito ou se deixem encher do espírito o tempo todo sendo cheios do espírito e o que diz o verso 19 falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais de novo salmos hinos e cânticos espirituais verso 20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo devemos instruir as pessoas com todos os meios que temos a nossa disposição o boletim impresso daqui do Semear o culto do grande grupo das nossas crianças e dos nossos juniores que hoje pela manhã apresentam um currículo novo sobre os reis da Bíblia devemos nos valer dos nossos canais digitais das plataformas digitais toda a nossa instrução e toda a nossa admoestação devem ser feitas em nome do Senhor o apóstolo Paulo diz no verso 17 Colossenses capítulo 3 tudo o que fizer diz quando vocês instruem os outros quando vocês aconselham os outros irmãos seja em palavras seja em ação fazeio em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai o mandamento vem do Senhor para que influenciemos vidas preciosas ao Senhor você que me ouve você é precioso para Deus por isso você é precioso para nós por isso queremos instruir você com toda a sabedoria da parte de Deus utilizando-nos de todos os meios que o Senhor nos dá em Cristo Jesus Colossenses 2 versos 3 e 4 todos os tesouros da sabedoria estão estão ocultos todos os tesouros do conhecimento assim diz o apóstolo Paulo digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes faça isso no culto na classe da escola bíblica na reunião do pequeno grupo na conversa com o irmão naquilo que você escreve para ele o mandamento do Senhor para todos nós é instruam-se mutuamente instruam uns aos outros nos aos outros vamos lá Obrigado.